O superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, tentou negociar a liberação do prédio com os manifestantes, mas não houve êxito. Eles continuaram ocupando o local. Estudantes, professores, artistas e integrantes do Instituto Nacional de Cultura estão no local desde o fim da tarde da última quarta-feira. O motivo do protesto é a transferência das atribuições do Ministério da Cultura, MINK, para a pasta da educação publicada no Diário Oficial da União no último dia 12 pelo presidente em exercício, Michel Temer. Quando você acaba com o Ministério, que a gente tem um dos nossos símbolos de igualdade e de liberdade, que foi feito logo depois da queda de uma ditadura com a nossa Constituição, e você pega agora e você acaba com isso, você pega todo o patamar de cultura que é símbolo de um povo e joga ele às traças. Quem trabalha no prédio e teve que ficar do lado de fora se sentiu prejudicado. Com muitos processos aí para me manifestar, estou impedida disso. Se sentiu prejudicado? Muitíssimo. Rodas de discussão e movimentos artísticos estão acontecendo no interior do prédio. Os organizadores convidam o restante da população para se unirem ao movimento. A gente quer que todos os artistas venham para o prédio, montem todas as exposições, criem debates, rodas de debate, pode ser desfile, pode ser exposições fotográficas, leituras de poesia e venham para cá.